Perigo autofágico. Minas Gerais, oh Minas Gerais, tu corres o risco de morrer do próprio nome. Papo de Branco. Dois pra lá, dois pra cá e nenhuma culpa. O pé do soldado, o joelho do meganha, repara, são atraídos pela pele preta. Sinais vitais. Caminhamos sobre o cadáver gordo. De concreto, palácios, barracos, palafitas, em ruas que terminam no mar. Mar ainda belo, quase todo sujo. A cidade resiste. Na esquina, no beco, na cela, a céu e vala abertos. Onde morre a criança preta. A adolescente de incontrolável beleza. O artista da fome. No fio da espada. Escondo no bolso a espada invisível. Arma que não conhece nem o humor da morte, nem o vi da vida. Como a lâmina do silêncio e o corte do delírio. Se parece com tudo isso. 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 O inominável. Vento soprado por mosquito. Trovão reprimido no hibisco. Chouriço ou vício? Rima em busca de sentido. O que escondo no bolso, no bolso já não encontro. Caiu na rua. Furou o pi do piche. Rasgou a flor. A flor. Inteira. Dúvida em abril. Por que exílio é uma palavra bonita? E diáspora, por quê? Esses e outros poemas compõem este livro de Alexandre Brandão, mineiro de passos. O título do livro é O Sol pelo Basculante. Então, a minha recomendação literária de hoje é um livro de poemas. Poemas muito bem cuidados. Cada palavra do Alexandre Brandão é meticulosamente pensada, arquitetada, escrita e revelada a nós, leitores e leitoras, encantados com a poesia. Com essa linguagem que é a pura síntese da poesia, que diz tanta coisa com o menor número de palavras possível. Então, recomendo demais O Sol pelo Basculante, do Mineiro de Paz, Alexandre Brandão. Ara, mas tá! Esses mineiros são poetas, são contistas, romancistas. Ah, cada mineiro que escreve é uma grande alegria para nós, leitores e leitoras. Bom demais da conta, né, gente? Ara, mas tá! O Sol pelo Basculante